Meus amigos, hoje, mano, se liga o que eu achei! Olha o que eu achei! Mano, olha o que eu achei, rapaziada. Se você quer nesse vídeo de paraquedas, tem muita coisa malada, tá ligado? Mas olha o que eu achei. Trazer ele desesperado pra colocar o som. E, mano, infelizmente não vai ficar pronto hoje o som, vai ficar pronto amanhã. E eu preciso de um Uber pra ir embora. E, velho, o dono desse carro é Uber. Mano, de verdade. Ele tá lá pagando o serviço que ele fez. Eu não acreditei. Esse senhor volta no vídeo anterior e eu pergunto pra ele, tá ligado? E ele fala, mano, que ele é o melhor Uber de Londrina. Eu falo, mano, você vai Uber? Ele falou, faça. Eu falei, então você vai me levar. Ele falou, te levo. Olha, que da hora, mano. É seu? Seu? Parabéns, ó. Caralho, caralho. Hã? Melhor Uber de Londrina. Eu vou lá Uber? Vai te levar eu, caralho. Vamos, leva eu. O carro vai me... Ó, o Uber que dá aí, mano. Hã? Ele é Uber? Ele é Uber? Ele vai pra lá. Vai cuidar, então? Mano, tipo, nervoso, tá ligado? Nem acredito. Prostituta no colo. 38 carregado. Começou a ver, mano. Festa, ó. Hashtag, pai. Tchau, tchau. Mano, de verdade. Nós vamos falar... Ô, chega. Bora lá. Mano, esse aqui é o melhor Uber de Londrina. Eu achei daqui, velho. Olha isso, o som dele, mano. Tchau, tchau. Mano, que da hora, velho. Mano, eu tô acreditando. Olha o bagulho dele. Eu quero saber onde que não é mais aqui dentro. Cê é louco, mano. Olha isso aqui, que da hora, mano. Ô, Coronado. Cê olhou lá dentro, gente. Eu sou o que mano. Tá em cima do modo. Onde que nós vai? Em cima do modo? Tá em cima do modo. Eee? Pera, a playlist dele é melhor que a nossa, velho. É, velho. É, velho. Ô, gente. Lá vai ter esse Uber aqui, ó. Vou falar que cê tem aqui, lá. Mano, meu Deus do céu. Mano, bravíssimo, bravíssimo. Cê é louco, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Ô, vamos nessa. Senão o povo não vai testar que cê é Uber, velho. É, ó. Vou provar que eu sou Uber. Mano, de verdade, rapaziada. Esse aqui é o bagulho do Uber? É. Que os aplicativos tem? E se eu pegasse meu celular e tentasse chamar você? Vai. Vai? Eu vou chamar o Uber. Chama, chama ele, chama ele, viado. Não vai conseguir. Eu vou chamar no 99 ou no Uber? Qual que cê quiser, você quer? Vai no 99. Vai, vai no 99, então. Nossa, mano, ele é Uber 99, viado. Chama ele, cara, mano. Chama ele, chama ele. Chama. Você vai te aparecer, seu tio, mano? Chama. Viado, vamos chamar ele daqui. Tá buscando um motorista. Tá buscando você. Vai, mano, tem que ser você. Você tem que aceitar. Cadê? Você aceita outro que eu vou ter que cancelar? É, tem que ter que cancelar. Aceite, paro. Não, não, cancela. Não quero... Eu vou cancelar porque eles não têm som. Não quero esse homem. Eu quero esse. Eu espero muito longo. Aí, ó. É pra quem tá achando, Leonardo. É cancelar mesmo. Chama de novo? Mano, tá do lado. Aí, faz. Outra pessoa não pode chamar. Outra pessoa tá chamando. Mas aí, o que chama aí? Chamou, chamou, chamou. Tá chamando? Tá chamando, tá rotiando, tá rodando. Apareceu? É eu. Aceitou? É você, aqui do lado. Do nosso lado. Você aceitou ele? Ford Carrete Vermelho, é esse? Tem, 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 tem sinal que não dá perto, tá ligado? Não, garoto. Eu tenho que chamar ele, deu ainda. Nossa, velho. Chamamos o Uber Ford. Tem uma potinha ali mesmo, cara. Nossa, eu já vou arraxando, eu amei isso aí, cara. Você é louco, já vamos entrar. Corna, vai ser um dos motos. Ah, um vilão, velho. Olha, ele subiu o banco. Caralho, que louco, mano. Eu quero ir atrás também, hein? Vamos lá, vamos lá. Senta pra cá. Velho, o banco vai mais fácil das costas. Eu quero que treme, eu quero que treme. Oi, velho, que ir atrás, cara. Oi, que louco, mano. Você é maluco. Não, hat, hat. Você é louco. Tá rapaziada. Oi, amanhã eu busco a Alicentis. Alô? Alô? Mano, olha o grávio que tá lá. Verdeu, mano. Tcham, 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 tcham. Tcham, tcham. Tem até o rio, cara. Já tô metendo. Não vai testar a perna não, ainda? Mano, cara, tá dentro do túnel agora, rapaziada. De bagunha lá, não querendo, mano. Que maluco, velho. Que maluco, velho. Olha o que eu fiz no alto, mano. Vem do céu! Vem do céu! Vem do céu! Vem do céu. Você trabalha assim, galera! Você trabalha assim! Bom, você vai... Abaixar aí, happy dance! Você vai entrar dentro de casa, você aceita entrar dentro de casa e mostrar isso aos meus amigos? Mano, você vai checar e ninguém vai entender nada, mano. Eu vou liberar... Quem que é esse louco? Olha o nosso Uber. Nosso Uber, velho. Nossa, velho. Juro. Acabou o chapão da Thumb, rapaziada, aqui na rua. Mano, ele tá mostrando o som dele até agora. Olha isso aqui, mano. Você é louco. Posso fechar aqui, nego? Você é louco. Você é louco, mano. É muito da hora. Continuar a corrida. Vamos continuar a corrida. Você é louco, mano. Meu amigo não vai entender nada esse moleque. Renato, Thiago, Renan. Que chamou? Que chamou pra quartilha? Meus amigos chegam aqui em casa. Mano, pode aturar o pau. Pode ir lá na frente ali, ó. Meu Deus do céu. Meu amigo do céu. Meu Deus do céu. Levanta, 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 levanta. Levanta, levanta, levanta. Mano, se liga só aqui. Mano. Não, vamos chamar. Viado, Thiago. Que eu não acredito pra nada. Sabe o que é? Viado, sabe o que é? É o Uber que não veio, velho. Mas chamou o Uber. Eu juro, mano. É o Uber. Juro, juro. Quer ver? Rapaziada, quem tá aí? Mano, vocês tem que ver o meu Uber, viado. Tava na Rum Karate. Imagina o que tá acontecendo. Eu chamei no aplicativo. Viado, o cara não toca Mandela da sexta de toda madrugada. Não é o Uber, é o meu farmer. Viado, vai lá. Vem ver, vem ver, vem ver. Juro pra você, mano. O cara vem tocando. Não dá pra ficar dentro do carro, mano. Caralho, é o Uber? Uber, Uber. Mano, mostra sua corrida por pouquinho. Viado. Acredita que é Uber? Acredita. Juro. Juro. Não, né? Não. Ele trouxe nós, ó. O aplicativo, ó. Aqui, ó. Chegamos. Mano, olha isso aqui, viado. Mano. Chega. 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 O que é, mano? Fala, mano. Oi. Mano, mano. Olha o brilho lá em cima, lá. Olha o brilho ali. Olha o brilho ali. Mano, olha que eu encontro. Caralho, viado. Na sua cara, viado. Mano, olha aí. Oh, oh, oh. Dê pássica, ó. Tá esdressada de estrança. Não, olha isso. Tá, hein? Tá, hein? Tá, hein? Ô, primão. Qual que eu encontro? 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 Vai ser louco na balada. Vou tirar um lugar também, hein? Eu também. Que chama? Vai ser só da distância. Você é louco, né, moleque? Mano, bravíssimo, velho. Olha, viado, olha você aqui atrás. Oi, Viti. Da hora, né? Você é louco, mano. Mano, céu. Ô, nego. Cê mitou, mano. Valeu, velho. Você é louco, mano. Você é maluco, mano. Da hora pra caralho, mano. Nossa, mano. Não dá nem pra acreditar num bagulho desse. Cê é louco, velho. Olha isso aqui. Legal pra caralho, né? Olha o Dani ali. Deixa eu falar o que ele. Ô, hey, Dani. Cê viu meu Uber, viado? É meu Uber. Tava num karate. Esse carro aí? Uhum. Mentira, gente. Pedi aplicativo do lado dele. Ele aceitou e me trouxe aqui, viado. Cê é doido? Renato, cê não tá entendendo. O bagulho é som pra acabar com o país. É Uber? Mano, como assim? Um Uber, velho? Mano, é Uber, velho. Ela pediu uma corrida. Ele aceitou? Mano... Ô, é que eu fui vendo um negócio lá com o karate lá. Aí, viado, eu tava sem carro. Que eu fui com o carro e voltei sem ele. Ele tava lá mexendo no som. E eu falei, nossa, mano, seu som é da hora, o carro é seu. Ele é o som melhor Uber de Londrina. E eu... Sim? Como assim? O quê? Viado, eu juro. Aí, pra comprovar, o coronado pegou o celular dele, chamou, e ele aceitou e ele trouxe nós. Juro, velho, que bagulho louco. Você tem uma coisa aí dentro da mente. Não dá venta ainda. Ele tem que finalizar nas coisas. Vou falar pra ele finalizar, só ficar caro as coisas. É verdade. Já chegou. Já chegou. Já chegou. Ô, mano, na hora que eu falei pro Renato... Ô, obrigado. Você falou no poeirado, mas foi lá com o carro e deixou o carro lá e o carro é dele. Ô, e eu não fui com o carro do meu amigo levar o carro pra colocar o som e ele não... Sem ele saber. Ele nem vem aqui, ele não curte muito som. Ah, meu Deus. Aí, tipo assim, eu coloquei o meu som que eu tinha na saveira no carro dele. Eu vou pegar amanhã. O azul. O azul lá. Porque ele não for só, né? Porque ele vai ficar bravo, tá ligado? E ele... Mano, eu falei que o carro tá aqui, ele tipo assim, ele... Cago. É tipo, não gosta dele. Imagina a gente chegar com o carro dele com... Mano, aí ele vai... Ele vai empilhar. Mano, brigadão, nego. De verdade. É nóis. É... Tchau.